Não houve uma divulgação das denúncias já feitas, mas já houveram diversas denúncias por lavagem de dinheiro do senhor João Amorim, de familiares do senhor João Amorim implicados nesse processo de lavagem de dinheiro, do senhor Edson Giroto e de familiares e pessoas envolvidas nessas lavagens. São denúncias de várias modalidades criminosas, de vários atos que implicaram em lavagem de dinheiro. Então esse histórico, para contextualizar o que foi a Operação Lama Asfótica aqui agora, ela é um concatenamento de uma investigação que começou em 2013 e nunca perdeu a linha e nunca perdeu o foco. E agora chegou na quinta fase. A quinta fase, ela teve um incremento a partir da delação premiada da JBS, que, diga-se de passagem, a Lama Asfótica, na quarta fase, chegou por meios convencionais de investigação em muitos dos documentos e muitas das conclusões que foram tiradas depois da delação da JBS. Inclusive, na quarta fase, cumprimos busca e apreensão dentro da JBS. Apreendemos materiais que foram compartilhados judicialmente com a nossa congênere de São Paulo, da LECOR de São Paulo, e foram utilizadas na Operação Insider Trading, foram provas que ajudaram na Operação Insider Trading. Então, conseguimos chegar por esses meios convencionais de investigação. Corroborado a isso, conseguimos... Conseguimos não. Fomos procurados pelo senhor Ivanildo da Cunha Miranda para fazer um acordo de delação premiada. foi feito, foi realizado, e o senhor Ivanildo foi o operador do esquema de 2006 a 2013. O senhor Anderkan se passou a ser a partir de 2014. Esse acordo de delação premiada está sendo tirado do sigilo pela terceira vara aqui de Campo Grande, e vai ser disponibilizado à imprensa pela própria vara, hoje é tarde. O acordo de delação premiada do senhor Ivanildo coloca que entre 2006 a 2013 ele recebia valores de propina da JBS e entregava ao senhor Puccinelli valores em espécie ou depósitos em conta que o senhor Puccinelli dizia quais eram as contas que deveriam ser depositadas. Isso de 2006. O senhor Puccinelli dizia qual 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 o senhor Puccine